Aprendendo a apreciar o presente e viver o momento. Viver no momento presente é um desafio que muitos enfrentam. Muitas vezes ficamos presos em pensamentos sobre o passado ou preocupados com o futuro e acabamos perdendo o momento presente. No entanto, aprender a apreciar o presente pode trazer uma sensação de paz e felicidade em nossa vida. Aqui estão algumas maneiras de se concentrar no presente e viver o momento. Pratique a gratidão. Uma maneira de se concentrar no presente é praticando a gratidão. Tire um tempo para pensar nas coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo tão simples quanto ter um teto sobre a cabeça ou um amigo próximo. Praticar a gratidão pode ajudá-lo a sentir-se mais presente e apreciar as coisas boas da vida. Fique atento. Esteja consciente de suas emoções e do ambiente ao seu redor. Observe a natureza. Preste atenção às pessoas ao seu redor. Ouça a música que está tocando. Ao estar presente e consciente, você pode se conectar mais profundamente com o momento presente. Deixe de lado a multitarefa. É fácil se sentir sobrecarregado e querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, isso pode fazer com que você se sinta desconectado do momento presente. Tente se concentrar em uma coisa de cada vez e dê sua atenção total a essa tarefa. Medite. A meditação é uma excelente maneira de se concentrar no presente. Encontre um lugar tranquilo onde possa sentar-se e meditar por alguns minutos. Concentre-se em sua respiração e tente não deixar seus pensamentos vagar. A meditação pode ajudá-lo a se sentir mais centrado e presente. Pare e cheire as flores, literalmente. Passe algum tempo ao ar livre e preste atenção às pequenas coisas ao seu redor. Observe as flores, sinta a brisa no rosto, ouça os pássaros cantando. Esses pequenos momentos podem ajudá-lo a se sentir mais conectado com o momento presente. Aprender a apreciar o presente pode ser um processo, mas é uma habilidade que pode trazer muita felicidade e paz de espírito em nossa vida. Pratique a gratidão, esteja presente e medite. Concentre-se em uma tarefa de cada vez e passe tempo ao ar livre. Ao fazer essas coisas, você pode aprender a apreciar mais o momento presente e viver sua vida com mais plenitude e alegria.